E chegamos, chegamos aonde? Em Veneza E hoje um passeio muito especial pra vocês Que a gente vai mostrar um pouquinho como economizar em viagens, em lugares Não pegar essa lotação enorme Exato, essas coisas, essas filas enormes que a gente adora pegar Então vamos com a gente? Vem com a dica Vem com a dica Galera, a estação é ali ó Saindo pra esquerda Percorrendo essa parte aqui onde você compra bilhetes pra ferrovia, pros barcos Pra visitar as ilhas de Murano e Burano São ilhas lindas, lindas, lindas Naquele sentido você vai pra San Marco Porém a gente vai mostrar um segredinho pra vocês Pra evitar muito tumulto E essa galera toda Preços altos Que esse é o problema Vocês saindo aqui A gente vai mostrar pra vocês Qualquer banquinha que você parar é muito caro Qualquer... É o dobro do preço Qualquer restaurante assim que você para É o dobro do preço Então se você segue essa rua aqui Que é o que a maioria faz Você cai na San Marco Inclusive tem até uma plaquinha ali Temos aqui Realto San Marco Indo pra lá E Realto Academia e San Marco também Subindo essa escada A gente recomenda subir essa escada Por quê? É menos mútuo É menos ruuca Você aproveita melhor Vamos, vamos, vamos Loja da Magnum Bem boa mas bem caro Bem gostoso mas bem caro Exato Indo reto sempre San Marco Aqui um segredo de Veneza Todos os caminhos levam pra San Marco Aonde você virá San Marco E saindo daquela escadaria Já diminuiu muito Já diminuiu muito Você passa sempre por um Burger King Passe pelo Burger King Esse é o segredo E continua E continua Como vocês podem ver A gente está do outro lado da estação E já está bem, bem, bem mais vazio E aqui você consegue aproveitar todo o charme de Veneza Sem tumulto, sem muvuca Sem, sabe? E sempre assim ó É sempre indicado Dá uma olhada Academia Realto San Marco Então você vira aqui E olha a estradinha Praticamente sem ninguém E é uma delícia Porque você tem Veneza toda pra você Mesmo charme É E a gente aproveita E consegue aproveitar ainda mais E que ninguém vai E que ninguém vai Melhor de tudo Uma outra coisa muito interessante É quando você está perdido Rápido em cima Sempre tem essas plaquinhas Com todas as novidades E a outra ó Aí tem as setas Pra lá Aquela outra parede ali Tipo a gente está numa esquina E em todos os prédios tem Aqui também Por exemplo Nessa situação aqui A gente tem como ir pra direita Tem como ir reto Tem como ir pra esquerda E tem como ir pra outra esquerda Ou seja São quatro caminhos que a gente pode tomar E se não tivesse as plaquinhas A gente já está perdido Mas graças a Deus temos as plaquinhas Sigam as plaquinhas Se não falar em italiano Ou inglês Exato Ou inglês Dá pra se virar tranquilo Gente A gente precisa ir ao banheiro Como vocês podem ver Sempre tem indicação Aqui é muito caro Esse lugar que a gente vê foi em 1,50 A gente estava precisando muito Muito de dinheiro É sempre pago É sempre pago Qualquer banheiro que você for É pago Separa uma grana É então Trocar lá dentro Mas separa uma grana pra banheiro Pra banheiro Ou então faz que nem a gente Vai parar num café Pra tomar um café Paga 1,10 num café E usa o banheiro Às vezes É então Porque às vezes O banheiro é sujo em lugares Exato Esse que é o problema A gente não estava falando de um lugar Que a gente comeu outra vez E a gente passou E uma coisa que ficou marcada Não foi a comida Foi o banheiro sujo E a gente só pritiscou E saiu muito caro O banheiro sujo Então às vezes É melhor pagar um inspeito De um banheiro E é bem bom É bem bom Vale a pena Exato Mas tem uma máquina de café E aqui por exemplo gente Uma pizza marguerita Um pedaço Daquele tamanho ali 2 euros E você não saiu Saiu um pouquinho Do centro Um calzone A 3,50 Vale muito a pena Muito a pena mesmo E é gostoso E aí a gente pagou 3,50 nesse calzone A mulher a gente pediu Pra dividir Ela dividiu Bem recheado E é uma das E se você desce Assim que você desce Você encontra os lanches Tipo por 6, 7 É um absurdo É um absurdo Não vale a pena você comprar Então é caminhar Tipo 8 minutos Você está nessas formas Maravilhosas Tranquilas E bem mais baratas Vocês podem ver aqui Bem tranquilas Não são documentadas O Streets também O Streets A gente roubou 6 euros Aqui 2,50 Dá pra achar as vezes Mas 3,50 Então assim São essas coisas Que vocês tem que saber Pra economizar E fazer a viagem Vale a pena Por exemplo Acabamos de sair do mercado Compramos uma Bex Meio litro Meio litro E uma Corona 3,30 Uma 1,50 Outra 2 1,99 1,99 É uma 1,49 Então Uma 1,50 E outra 2 Ou seja Não Mas assim É uma cerveja de meio litro Se você for parar Pra fumar Tipo no mil 5, 6 É 6 euros Você acaba gastando Uma cerveja É mais barato É mais barato Porque se você parar Num restaurante Pra beber Pra comer Se você Exato Tem essa também Se você quer vir Para a Veneza Para experimentar Comida Pra experimentar Bebidas É uma coisa Viver experiências Como comer num restaurante Típico Vale a pena Mas pra passar tipo 4 dias Exato E por exemplo Eu vou experimentar em um dia E nos outros Não Eu vou economizar Na rua e tudo mais Eu vou economizar E com o verde tá caro A gente sabe Então assim Tem que ter esse Essa saída aí Que você acaba encontrando Em mercadinhos Como esse Conad City São sempre pequenininhos É bem interessante Conad City Despar Craio E vem tudo geladinho Tem as geladeirinhas geladinhas Não só cerveja Eles vendem lanches Tramezinhos Que são aqueles pãezinhos Fecheados Pesados Mas lembra sempre De trazer uma verdade Que a gente sempre tem assim Que a gente ainda não tem Vendem lá também Mas fica a dica Que tem também Um... Como chama? Chaveiros Que dá pra comprar Até hoje Faz um ano e meio Mas vamos comprar Mas vamos comprar Mas vamos E então galera Aqui a gente chegou Na ponte de Riau E tá muito lotado Aqui é o seguinte Você tem que vir com calma E ter passado Abrir um buraquinho Você vem Rápido Rápido E tira uma foto Porque vale a pena E chegamos 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 na Samarco E depois dessa caminhada Passeios pelas ruas de Veneza Todas essas dicas que a gente deu E chegamos na Samarco A gente vem sempre aqui Vem sempre Faz um tempo Faz um tempo Faz quase um ano Que entre... A gente mora perto e tal E sempre que a gente tem Uma reação Única Única É como se fosse a primeira vez Vale a pena Vale a pena Vale muito a pena É muito mágico Toda essa estrutura Todo o... Trabalho E o ambiente também É bem gostoso A gente tá indignado A gente acabou Passar... Passar por... Passar por um lugar aqui Que o café era 6,50 Expresso O café expresso É uma xícria com isso daqui E o Spritz Que é a bebida Stico Cadaquim Da região do Vene 14 euros O mais caro Que a gente acha um absurdo Até hoje É, até hoje Esse foi o mais caro Que a gente trouxe 14 euros 6 euros a gente olha e fala Gente, não vale a menos Chegou, é maravilhoso Você fica preparado É lindo Porém Você fica hipnotizado Mas atenção com isso Você fica assim Ai, eu tô aqui Uma vez na vida Não Penseia por aqui Exato E vai nas rosinhas E compra dentro Tipo Agora 6 euros Ficou barato Se você vai em qualquer outro lugar Aqui Tem um cafezinho aqui do lado A gente tá vendo É muito absurdo 2 euros o café Não vale a pena Pagar 6 euros 2 euros é caro Então assim Aproveita aqui Passei em volta Lógico Mas vai mais truque Sim Então papel Espeito Um mega marshmallow Esse daqui Pra quem conhece Aqueles docinhos finis Olha o tamanho disso 1,50 a cada um Torrone Torrone Quem gosta de torrone Tem torrone De limão De frutas vermelhas De café De café De café não De doce de leite De pistachio Com fruta Com chocolate Chocolate Toffee É caramelo Toffee É caramelo Isso mesmo Então olha o tamanho Do chocolate Lindt E é Lindt Mesmo E é isso aí Vai Onde a gente mora É 80 centavos Que eu não tava Tão caro Eu não sei se aqui Eu tô falando que é bom Tem que estar com chocolate crema Que não é esse dia de café De café Sim Eles tem pé de moleque Pra quem gosta de pé de moleque Não é ruim Não é a mesma coisa de pé de moleque Mas fazem de noz Crocante de mandorle E tem de tudo um pouco E aqui É aquilo que a gente falou Um pouco mais retirado É um preço ok Acessível Lógico Pagar 5 reais Opa desculpa pela cerveja Pagar 5 reais Um docinho desse É É um pouco caro Mas querendo ou não É barato Se você for pagar É o preço É o preço Mas é barato Em comparação a outras coisas Por aqui Tchau E aí Tchau E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto